A alternativa mais rápida, mais econômica e mais eficaz para combater os efeitos do aquecimento global no Brasil é zerar o desmatamento. Cidadania recebe Márcio Astrine, coordenador de políticas públicas do Greenpeace Brasil. Ele vai falar sobre o projeto de lei, que já tem 1 milhão e 400 mil assinaturas, lei do desmatamento zero, que vocês trouxeram em parceria com uma série de organizações não governamentais até o Congresso Nacional. Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Eu queria que você falasse qual foi, começou em 2012 essa iniciativa, né? Começou em 2012, exatamente aqui no Senado. A gente participava de uma sessão plenária para discutir o Código Florestal e com a ajuda de alguns parlamentares, nós já é uma ideia. Por que não apresentar para o Congresso um projeto de lei que falasse diretamente da proteção das florestas, em como melhorar essa proteção? Essa ideia de três anos atrás ganhou, então, um apoio muito grande. Nós fomos, junto com esses apoiadores, que são diversas ONGs, artistas que estavam aqui no Congresso até agora há pouco, quando a gente fez a entrega, muitos parlamentares também, e esse apoio nos conduziu a conseguir um milhão e meio de assinaturas. Um milhão e meio de assinaturas era uma meta por conta da lei que diz que esse é o número que se necessita para apresentar o projeto de lei e iniciativa popular na casa. Então, a nossa meta era coletar as assinaturas suficientes, mas não da entrada como um projeto de lei e iniciativa popular, da entrada na Comissão de Legislação Participativa. Que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação. Exatamente. Nas duas casas, para gerar o mais amplo possível espaço de debate, para a gente começar, durante esse debate, a construir consensos e a construir um texto em conjunto, inclusive, com o pessoal que trabalha agricultura, porque a manutenção das florestas é extremamente importante para a manutenção da nossa qualidade de produção agropecuária. Quando a gente fala em desmatamento, claro que temos que falar obrigatória de Amazônia, conhecida como pulmão do mundo, mas que vem sofrendo uma série de, digamos assim, ameaças de ocupação por motivação econômica. Digamos assim, a miséria das populações, a exploração também de algumas grandes empresas de capital que investem. O Brasil, no momento, ainda depende muito da atividade, digamos assim, conhecida como agronegócio. E até que ponto é possível colocar uma alternativa economicamente viável, tanto em nível micro, para as populações mais pobres, ribeirinhos, etc., como para o país como um todo? Um ordenamento ali na Amazônia, ele é absolutamente possível. E a gente não acha, a gente vê na prática. Existem já iniciativas que dão esse caminho muito claro para a gente. Nós temos dois compromissos de mercado com grandes empresas que operam na região. Um para a soja e outro para a pecuária. Dentro desse compromisso, as empresas mesmo que operam, abatem gado, fazem a receptação do plantio de soja, desenvolveram sistemas que contam com a ajuda de satélites, mapas, e através disso eles fazem o monitoramento das áreas, de onde eles adquirem os seus produtos, e fazem a seleção dessas áreas adquirindo só produtos livres de desmatamento. Nós estamos falando da região norte e centro-oeste. De toda a Amazônia, da Amazônia Legal. É ali que se dá esses compromissos. E um compromisso, por exemplo, como o da pecuária, já existe desde 2009, o da soja desde 2006. E essas empresas conseguem fazer isso. Auditam, inclusive, as suas compras e mostram, através de auditorias públicas, que esse processo de eliminar o desmatamento da cadeia produtiva funciona melhor do que funcionar. Não gera nenhum decréscimo para a produtividade no local. Mas, sem dúvida, isso não acontece em toda a Amazônia. A Amazônia é um local que tem índices ainda gritantes de trabalho escravo, de grilagem de terra. Os índices de desenvolvimento humano das populações que vivem lá são abaixo da média da população geral do país. A terra é uma questão muito delicada na Amazônia. Se grila a terra, se toma terra ou se requisita a posse de terra, sem controle nenhum. Nós temos muita dificuldade para cadastrar, inclusive, os proprietários que estão desenvolvendo alguma atividade agrícola lá. Esse quadro dá para a gente um cenário muito claro de que falta governança na região. Uma região extremamente rica, muito importante para todo o país. E a gente precisa ter um plano, precisa ter um ordenamento de como ocupar essas áreas. Enquanto a gente não tiver isso, a área vai sendo ocupada de qualquer forma e o desmatamento vai ser prolongado. Desses bons exemplos você poderia citar, que bons exemplos você poderia citar de cultura, por exemplo, da soja que pode ser conviver com a mata preservada? Nós temos, por exemplo, pessoas de soja ou mesmo de pecuária que passaram a desenvolver essa cultura de não desmatar mais. Não desmatar mais não é apenas algo que se possa imaginar. Não desmatar mais é algo possível de ser feito. Na Amazônia a gente tem uma quantidade hoje de criação bovina que ocupa praticamente um hectare para cada cabeça de gado que nós temos lá. Isso é muito, né? É muito e economicamente não é compensatório. Você não tem o rendimento necessário para a pecuária nesse tipo de padrão de criação. Com um pouco de tecnologia nós poderíamos diminuir a quantidade de hectare que é utilizado para a pecuária hoje, otimizar a produção desses produtores que abateriam com tecnologia e conhecimento em menos tempo um boi com mais qualidade e venderiam isso com uma maior margem de lucro, por exemplo, para os frigoríficos. Ao mesmo tempo você teria uma menor necessidade de área, portanto, se preservaria mais floresta. São medidas simples, mas a gente precisa implementá-las. Essas tecnologias existem de forma muito ampla no Brasil. A própria Embrapa, institutos de pesquisa como a Universidade de São Paulo já desenvolveram a tese e a prática de como se fazer isso. Nós precisamos de governança e precisamos de colocar isso em prática. Em que medida o código, o certificado, o cadastro ambiental rural, o CAR, que andou tendo algumas dificuldades em ser preenchido, a meta era que todos estivessem cadastrados, se não me engano, ao final deste ano agora, mas essa meta vai tendo que ser esticada. Em que medida ele foi um avanço e o que você acha, se ele pode ser um instrumento de aferição e, digamos assim, de comparação para que tenhamos dados mais efetivos sobre o desmatamento e a preservação que a gente quer também? O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele é extremamente importante, porque ele é que vai dar o diagnóstico de quem está aonde produzindo o quê, quanto que ainda tem de ativo florestal ou de passivo florestal e é a partir dessas informações que qualquer governo vai criar uma base de dados ou um banco de imagens, de satélite para poder aplicar políticas públicas. Se a gente não tiver as informações de quais são as regiões que a gente precisa investir mais na preservação de floresta, quais são as regiões, por exemplo, que nós precisamos ter investimentos em nascentes ou na melhoria da adequação da própria atividade agropecuária, nós não vamos ter sucesso. Então, essas são as bases, as informações de base que nós vivemos e o CAR tem um papel fundamental. E temos que fazer isso o mais rápido possível. Atrasar, prolongar, colocar mais para frente o prazo final para o cadastramento dos proprietários só vai atrasar a entrada em prática dessas políticas públicas e, pior, passa um péssimo sinal. Um péssimo sinal de que nós colocamos uma data para um instrumento tão definitivo e importante e vamos adiar. Quem adia uma vez pode adiar outras e aí nós vamos fragilizar a tentativa de trazer para dentro do CAR aqueles que ainda não aderiram e penalizar aqueles que aderiram. Não é justo com quem fez o seu dever de casa se cadastrando. Esse instrumento é extremamente importante. Em que nível de confiança nós estamos hoje com relação ao geoprocessamento? Ou seja, aquelas imagens de satélite que recebemos que indicam quantas são as queimadas, onde elas estão localizadas, onde houve desmatamento. Isso está funcionando há quanto tempo? Funciona. No Brasil funciona. Dos países que têm floresta tropical, o Brasil é o país que tem a tecnologia mais avançada para monitorar por satélite suas florestas. Nós temos dois sistemas básicos, um sistema que é um sistema de alerta. Então, ele faz uma leitura rápida do que está acontecendo na floresta, investiga onde é que existem problemas, aciona o IBAMA. E o IBAMA ou as polícias locais florestais e ambientais, elas vão até o foco do programa fazer investigação, averiguar a informação e, enfim, tratar do que está acontecendo ali no local. E nós temos depois uma outra análise, que é uma análise mais detalhada, que se chama PRODIS, esse é um sistema de leitura, em que ele faz a real leitura do que aconteceu no desmatamento, a leitura mais fina, mais detalhada, e nos dá, por exemplo, os números finais do desmatamento. Então, um serve para alerta, o outro serve para quantificar. Esse que quantifica sai uma vez por ano, normalmente agora, no fim do ano, sai o número mais grosso, ele é um pouco tratado e tem uma revisão dele que não dá diferença nunca ou quase nunca maior do que 10%. São sistemas extremamente eficientes, são públicos, podem ser mais, inclusive, mais abertos para que a gente tenha mais acesso aos dados, mas, sem dúvida nenhuma, em comparação a outros países, o Brasil tem uma boa tecnologia. O fiscal do IBAMA, aquele funcionário público que está lá no interior, na beira da estrada, no poço, lá onde passa o caminhão com as toras de madeira, ele pede ao motorista a nota fiscal para ver se há o carimbo, se está certificado aquela madeira. Ele está amparado pelo aparato policial do Estado para exercer o papel de fiscal mesmo, de polícia ali? Não, nós temos muitos problemas no IBAMA por conta de falta de infraestrutura e de condições adequadas de trabalho e muitas vezes, em muitos estados, por exemplo, existem alguns estados que têm a prerrogativa em detrimento de certos espaços da lei e em ele, o Estado, fazer a fiscalização antes até mesmo do IBAMA, de forma precedente ao IBAMA. A estrutura do IBAMA merece melhoria, a dos estados merece muita melhoria, muito aquém do necessário e aquém dos problemas apresentados. Não adianta a gente melhorar apenas a estrutura de fiscalização e continuar, com o outro lado, com uma máquina de gerar problemas para dentro da floresta, porque, por mais que você coloque fiscalização, ela não vencerá os problemas que ocorrem. A questão da madeira... Você está referindo às madeireiras, né? Exatamente. As madeireiras são um reflexo do grande problema que temos na Amazônia. A madeira, ela gera muitas divisas. Ela é muito rica. A madeira de floresta tropical custa muito caro. Mas quem compra também é culpado. Também. Os países da Europa, os outros. Exatamente. Mas nós temos um problema de raiz aqui, muito grande. Os nossos planos de manejo florestal, planos de manejo, é a forma organizada de você explorar a floresta. Então, você pode, cientificamente, explorar a floresta, retirar a madeira, deixar aquela área em descanso, ir para outra área e essa área vai se regenerar de forma organizada. Isso é uma coisa nos dada pela ciência. Sabemos como fazer, mas não aplicamos na prática. O que acontece é que se devasta tudo, retira-se toda a madeira de uma vez e aquela floresta, como não sobra nada, você não vai ter ajuda para a revitalização daquilo que foi cortado. Estes planos de manejo, que deveriam ordenadamente explorar a floresta, eles são, na sua grande maioria, fraudulentos. Mas a grande maioria, há 20 anos. E, muitas vezes, eles nascem, a fraude nasce dos próprios sistemas de controle estatal. Portanto, nós temos uma equipe de fiscalização de um lado, tentando fiscalizar caminhões, fiscalizar estradas, aprendendo madeira ilegal. E nós temos uma máquina de ilegalidade, muitas vezes estatal, do outro lado. Para se ter uma ideia, o estado do Pará, que produz metade de toda a madeira que é extraída na Amazônia, ele tem uma taxa de ilegalidade na exploração de madeira de cerca de 75%. Uma taxa de ilegalidade. Ilegalidade, quer dizer, veja bem, o ilegal é a regra. E isso, além do efeito danoso para a floresta, vai afastar aqueles bons empresários ou boas pessoas que, de boa fé, querem explorar a floresta de forma adequada. Eles perdem espaço, não conseguem competir com a ilegalidade. O que a gente vê é cada vez mais a ilegalidade. Tomando campo, tomando espaço, e essas pessoas, infelizmente, saindo da atividade. Nós precisamos mudar absolutamente isso, porque a madeira, inclusive, é o primeiro caminho para a destruição mais prolongada da floresta. Agora, passando da macroeconomia para a economia, digamos assim, familiar. Os ribeirinhos, os povos da Amazônia, aquele caboclo que está lá na sua casa, na beirinha do rio, é a última fronteira da brasilidade que está lá com a bandeirinha do Brasil, com o seu radinho ligado, torcendo pela seleção brasileira, que, infelizmente, até agora não está dando para torcer muito. Mas, enfim, talvez não tenha sido o melhor exemplo. Mas o ribeirinho, ele precisa ter condições de preservar aquilo que, para ele, não rende dinheiro, que é a madeira em pé, que é a floresta. Porque a atividade extrativista, ela rende muito pouco. Que alternativas e que caminhos vocês defendem na lei do desmatamento zero? Nós temos muitas alternativas. Essas populações tradicionais, elas são incrivelmente ricas em conhecimento. É algo realmente espantoso. E a gente tem dados concretos de que nós não aproveitamos essa riqueza que vem do conhecimento, da convivência deles com a floresta. Por exemplo, grande parte dos fármacos produzidos mundialmente tem como matéria-prima básica produtos de biodiversidade. Nós temos a maior floresta biodiversa do planeta. É como ganhar o grande prêmio da Mega Sena em meio ambiente. E você simplesmente pegar esse prêmio e deixar ele do lado e não utilizar. Nós podíamos desenvolver junto com essas comunidades uma quantidade de conhecimento, de pesquisa muito grande, que seria benéfico não só para o Brasil, para as nossas divisas, mas para a população mundial inteira. Não fazemos isso. Deixamos de incentivá-los. Temos um outro problema muito grande com comunidades na Amazônia. Tem problema da pirataria também, não é? Problema da pirataria, fiscalizamos muito mal, deixamos essas populações abandonadas e outras populações levamos para lá para largá-las abandonadas no meio da floresta, como é o caso de muitos assentamentos. Existem áreas de assentamentos que são abandonadas, simplesmente jogadas para constar em estatística que pessoas foram assentadas, eles ficam sem infraestrutura, sem capacidade produtiva e recebem o convite generoso, normalmente, dos madeireiros que chegam nessas áreas antes do Estado. Bom, a conta... Oferecem muito mais, não é? E a conta é simples. Você tem uma população já muito sofrida, extremamente vulnerável, em termos econômicos e sociais, sem acesso a recursos básicos. Quando chega uma pessoa que oferece para ela a extração do único bem que ela tem ali, que é a floresta, esse assentado olha para o filho dele, que está com necessidade, chorando de fome, ele vai ligar os pontos e vai permitir o desmatamento. Então, essas comunidades têm que ser tratadas com muito carinho. O desmatamento na Amazônia, ele é muito ligado à miséria, ele é muito ligado a índices baixos de desenvolvimento humano. Acabar com o desmatamento não é só proibir a derrubada de árvores, está longe disso. Nós não vamos conseguir se formos só por esse caminho. Nós precisamos tratar as populações, tratar com carinho, ter projeto para aquela área, tirar de lá, por exemplo, toda essa possibilidade de geração de recursos com madeira, com a tecnologia da floresta, o conhecimento das suas populações. É valorizando essas possibilidades que nós vamos diminuir a sanha para cima das árvores que existem na Amazônia e em outras florestas do Brasil. Os dados são assustadores. São 5 mil quilômetros quadrados a cada ano. São devastados o equivalente a 700 mil campos de futebol, quatro vezes a área do município, da cidade do Rio de Janeiro. E já chegamos a taxas de 30 mil, que é algo absolutamente insano. Você imaginar que nós precisamos continuar desmatando floresta como fazíamos há 500 anos atrás ou há mil anos atrás para gerar o quê? Não há mais necessidade. A gente já tem áreas abertas em quantidade suficiente para dobrar a produção de agricultura, por exemplo, sem você precisar desmatar mais. O desmatamento, inclusive, ele é ruim para a própria economia agrícola. O Brasil é um país movido à água. E as florestas são uma grande bomba d'água que nós temos no território nacional. Nós precisamos de água para girar nossas hidrelétricas e produzir a eletricidade que chega na casa das pessoas. Precisamos de água para encher os reservatórios das cidades. E precisamos de água principalmente para manter o ciclo de chuvas hidrológico para regar os plantios de alimentos no Brasil. Grande parte, por exemplo, das chuvas que abastecem o sudeste do país, especialmente São Paulo e a região sul, que são gigantescos produtores de empregos e alimentos, vem da Amazônia. Se a gente desmata essa floresta... É um rio que caminha pelo ar, não é? É um rio voador. Existe, inclusive, um estudo muito interessante que chama-se Rios Voadores e que faz essa conexão lógica, científica e estudada da manutenção, da existência da floresta com a distribuição hídrica e regulação climática no país. É o que a gente precisa para a agricultura. A agricultura que emprega muita gente, que gera muitas divisas para isso, mas que precisa de floresta. Então, nós precisamos equilibrar essas duas coisas, há espaço para todos no Brasil e é por isso que a gente apresentou esse projeto de lei. Nós queremos, com ele, criar um espaço, criar novamente uma mesa de diálogo para que a gente possa ter essa convivência harmônica desses dois lados que muitas vezes falsamente vivem separados, mas que na prática e na lei da natureza estão muito juntos. Márcio, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa e as nossas câmeras, as portas da TV Senado estão abertas para você. Eu que agradeço. Sucesso na lei do desmatamento zero. Eu que agradeço a oportunidade e espero que a lei inspire deputados e senadores a fazerem esse debate. Obrigado, Paulo. Cidadania conversou com Márcio Astrine, coordenador de políticas públicas do Greenpeace Brasil sobre a lei do desmatamento zero. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o alocenado 0800-612211 ou então acesse www.senado.leg.br.tv Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. E aí E aí E aí Obrigado.